Oi meus amigos, tudo bem com vocês? Se você é novo aqui no canal, eu sou a Jacira, a receitinha de hoje é um pão de polvilho. Então, se você gostou da sugestão, fica até o final do vídeo, eu te mostro o passo a passo. Lembrando que os ingredientes estão aqui na descrição do canal, abaixo do vídeo. Então, aqui na batedeira eu vou colocar 3 ovos peneirados, 100ml de óleo, 100ml de leite em temperatura ambiente, 1 colher de café de orégano e 1,5 colher de café de sal. Vou bater esses ingredientes aqui, pra incorporar todos. Então, agora que eu bati esses primeiros ingredientes aqui, eu vou iniciar colocando o meu polvilho, eu tô usando polvilho doce. Então, eu vou ligar agora aqui minha batedeira e vou estar acrescentando de colherada a primeira xícara de polvilho doce. Todo polvilho vai ser colocado a colherada aqui na batedeira, com a batedeira em velocidade 3. Essa massa vai ficar numa consistência mole, tá pessoal? Agora que nós batemos toda essa massa aqui, ele vai ficar assim. Eu usei 450 gramas de polvilho aqui nessa massa. Agora aqui, então, eu vou acrescentar 50 gramas de queijo parmesão ralado, ralado grosso, tá? Na parte grossa do ralador. E 50 gramas de salame. Eu compro salame fatiado, então ele é mais fácil de picar e ficar bem pequenininho assim. Dá uma boa mexida aqui. Vou colocar uma colher bem cheia, uma colher de café bem cheia de fermento em pó. Você vai mexer bem essa massa agora, pra que misture bem o fermento. E agora eu tenho uma forma aqui de 25 centímetros de diâmetro, que eu antei ela com óleo e polvilho. E agora eu vou tá despejando essa minha massa aqui. Tá? Então você tem que ir colocando ela aqui. Agora eu vou acertar essa massa aqui na forma. E agora eu tenho aqui queijo mozzarela ralado, que eu vou tá espalhando por cima desse meu pão. Então ele vai ficar assim. E eu vou tá levando ao forno, já pré-aquecido a 180 graus, até que esse queijo fique bem dourado aqui em cima. Vou entrar aqui então com o meu pão. E ele vai ficar aqui no forno por 35 a 40 minutos. Então esse é o pão de polvilho, ele fica assim, com essa textura bonita, por causa do queijo mozzarela que eu coloquei em cima. Assim que ele esfriar um pouco eu vou desenformar pra vocês verem. Então meus amigos, o meu pão de polvilho ficou assim, tá? Ficou 40 minutos no forno. Então agora ele já está morno. Eu vou desenformar e cortar pra vocês verem. Então ele vai sair com facilidade aqui da forma. Ele fica bem crocante aqui em cima, por causa do queijo. Então ele vai ficar assim, bem fofinho, com a consistência levemente parecida com o do pão de queijo e com a crosta crocante de queijo aqui em cima. Então é isso meus amigos, espero que vocês tenham gostado do pão do polvilho. Faça aí na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, deixa um comentário e um joinha aqui pra mim. E fazemos assim, nos vemos no próximo vídeo. Abraço, até mais! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL